Já, uma café de marco de tiro. Como é que foi a noite de vocês? Boa, ótima. Bom? Gente, vocês não tem esquecido de nada, não? Antes de comer, o que eu vim fazer? Horário. Isso. E não se exibir, se você gostar de comer. Amém. Agora toma de pressa que o horário vocês vão chegar para as atas. Eu não gosto disso, vocês sabem. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau. 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 Ai, meu Deus, já estou atrasada, já, Senhor Jesus. Vou arrumar o passeio desse menino, Deus. Todo dia a mesma coisa, Senhor Jesus. Você me deu assim. Todo dia está ficando no batim, só de você ver. E o vento, esse menino não me ajuda em nada, Senhor Jesus. A ciência, meu Deus. Ai, meu Deus, Senhor. Bom dia, minha filha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Beleza. Bom dia. Ai, ajuda a mãe que eu arrumar. Acordei a casada, minha filha. Como é que foi essa noite? Vamos adorar? Vou tomar um café. Não, não. Por que não? Eu tenho que ir. Já está quase na hora. Vou fazer Daniel. Vou fazer Daniel, Senhor Jesus. Vou fazer a mesma coisa, Senhor. Não escuta. Bom dia, meu Deus. Vamos comer na fé Vamos orar Que isso Amém, meu Deus Eu sou toda a mesma coisa, meu pai Eu me ensino, Deus, eu falo Nossa, meu Deus, não sei mais o que eu faço, né? Gente, como a gente Aleluia Já vai? Pode entrar O que é isso? O que está acontecendo? Nada, não Gente, eu me disse que vocês tinham Esquecido Ah, que bom A mamãe prepara um almoço tão gostoso Para vocês Adivinha o que é? Parabéns, professor Mas antes de comer Eu quero saber como é que foi a forma de vocês Mãe, eu vou te falar Tirei 10, 10, parabéns Por isso que eu tenho orgulho de você E você vai? Agora foi meio Eu tirei oito Oito? E a sua Ali foi nove e meio, mãe Nove e meio? Não foi um dez, né, Quim? Mas Vamos comer, então Olha Eu fiz uma coisa hoje Eu fiz uma sobremesa Só que eu fiz isso Porque eu sabia que vocês iam ter uma prova Então eu vou dar a sobremesa De acordo com a nota de vocês Viu? A família vai ganhar um pedaço inteiro Você vai faltar os dois pontos que você perdeu na prova Ou você usei? Misericórdia, viu? Ai, Senhor Jesus Está na hora do almoço O que eu vou preparar para esses meninos, hein? Porque toda vez que eu arrumo O que eu faço Qualquer coisa Eles reclamam Nada está bom para eles Ele deve estar quase na hora dele chegar, tá? O que será que eu vou fazer para eles, hein? Ai, meu Deus Me ajuda Vamos pegar o almoço de chegar Nossa Ai, meu Deus Esse vídeo está tão atrasado, já Estou demorando hoje Olha, meus filhos Está quase pronto, já, tá? Já está apanjado, é que é isso Que é isso? Gente, a gente está quase pronto, tá? Vamos só um minuto Nossa Vamos entrar Nossa, está mal ruim A chave, 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 mal ruim Meus filhos Que famoso que você está Não se esqueçam Vamos orar, tá? Para a gente começar, né? Vamos Vamos orar Ai, Senhor Jesus Olha, você vê Me ajuda, meu pai Eu já não estou triste assim Tem que ser mais não, Senhor Jesus Me ajuda Eu nunca vou me ajudar Eu não vou brincar assim, só o olho, não Tá vendo? Ai, Deus Amém Quem gostou de achar a minha comida? Ó, ótimo Tá bom, tá bom Ó, ótimo Ó, ótimo Que vocês gostaram Ó, então hoje Depois do almoço A gente vai orar Vai ler a vida, tá bom? Porque hoje de manhã não deu tempo Primeiro a gente fazer isso O que você faz? Não, mãe Não, mãe Não, não Não, não Não, não Tchau Gente, agora que vocês comeram tudo Vamos escovar a dente Não quero que nem o dente suja aqui, não Mãe Boa ideia Vamos competir com a exceção na Bíblia E quem perder, lavou-se no almoço Pode ser? Pode Deixa eu Mãe Eu quero fazer um perguntei do senhor É, por que eu se lembrei? Você tem um, Wolf Ele se chama Pastor Glock Mas você não chega a conhecer ele ainda Mas um dia eu vou te mostrar, viu? Aí você vai saber a resposta Agora, eu vou começar, hein? Primeira esposa de Abraão Primeira esposa de Abraão É, claro A nossa é sua Ah, Senhor Jesus Já me deu de tarde, Deus Eu fico aqui pensando, Senhor Jesus Eu já orei em santo, meu pai Eu já falei Eu vou na igreja todos os dias Eu te busco, Deus Mas o meu marido não se converte Meus filhos é só para desobedecer Brito em casa todo dia Todo dia ele sai Todo dia não fala nada Deus me dá uma luz, Senhor Jesus Eu já não aguento mais, meu pai O que eu faço com esses meninos Todo dia essa família É só incrível, Deus Me ajude, meu pai O que eu preciso fazer mais, Senhor Jesus Eu já faço tanta de busca Será que o seu esprezeu de mim, Deus? Me ajude, Senhor Segunda pergunta, hein? Segunda esposa de Abraão Boa! Boa! Filho, o que é isso? Você está olhando a mídia? Tem certeza? Se não tiver ele, vai ficar de castigo, viu? Gente, olha a hora Nós esquecemos que o seu pai Já deve estar chegando É bom Mas aí quando um bolo está ele Porque ele gosta de ser rapidinho Ele já está chegando Vamos entrar o seu espreze, né? Eu não sei Calma, pode comer Ele já deve estar chegando Querida Surpresa Eita, cara Querido, então eu vou sentindo sua falta Senta Querido, seu pai é um pouco Você ama Você é um pouco de pouco Sabe da areia na esquina Está uma delícia Você vai amar E eu vou Ai, Senhor Jesus Que a tarde toda Que comecei a orar até dormir, Senhor Ai, Deus O que será que eu vou fazer na janta, hein? Meu marido Já deve estar quase chegando, já De acerto Na coisa que ele fosse Meu filho, empresta aqui, ó É pra vocês dois gritar, tá bom? Sem brincadeira, por favor Porque todo dia é a mesma coisa, né? Então, por favor, viu? Eu acho que ele tem que de olho no seu irmão Pera aí 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 O que está acontecendo aí? Pode parar Pera aí O que aconteceu? Pera Porta aí O que aconteceu, mãe? Que isso, mãe? Evondra, mãe Evolta, mãe Evolta, mãe Mãe! Mãe! Eu acho que a mãe morreu! Tá vendo? Toda vez é a mesma coisa! Todo dia é a mesma coisa! Só salta desprezo, desgosto a mãe de vocês! Você não é criança mais não, estou cansada já! Até quando isso vai durar? Tem que aprender a crescer! Mãe, mãe! Esse pessoal não consegue continuar, mãe! O que é filho? Parece que desmaiou! Misericórdia, vamos falar por eles! Pai, os vizinhos ali na casa da Mãe vão sempre estar indo para a igreja! Eu acho que eles podem vir para fazer uma oração para a gente! Vai lá, chame a senhora, por favor! Top, top! Vai, pai! Vinha, vai lá, vai escutei! Papai, senhor! Papai! O que aconteceu? Responde a letra de fazer uma oração! A nossa, que a mãe desmaiou! Viu? Só vou lhe chamar, mas espera um dia! Mãe! Oi filho, quem é ela? A Melissa! É porque ela está pedindo para não fazer uma oração para a mãe, né? Porque aconteceu uma briga lá! Vamos lá! Vamos lá, todo mundo! Beleza! Gente, o que que é isso? O que aconteceu? É descapada! Ela acabou desmaiando! Misericórdia! Gente! Repreendido os demônios que estão dentro da sua casa, viu? Vamos orar por ela! Menino, vocês sabem que eu morar, né? Sim, senhora! Eu estou travado! Senhor, meu Deus do céu! Empreendido! Venho aqui te pedindo! Levanta essa mulher! E o nome de Jesus! Menino, vocês sabem que eu estou levando a casa! Aplausos! 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 Aplausos!